Então, eu gostaria de agradecer pelo convite também para falar deste tema que nós estamos trabalhando já há algum tempo aqui, na verdade, desde a minha pós-graduação e depois que eu cheguei aqui na Universidade Federal de Pelotas como professora, eu criei, fundei o grupo Laboratório de Controle de Contaminantes em Biomateriais e eu atuo, então, junto aos programas de pós-graduação em Química, Bioquímica e Bioprospecção e mais recentemente também no de Ciência e Tecnologia de Alimentos então, eu tenho algumas linhas de pesquisa dentro desses programas de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Pelotas e eu vou tentar mostrar um pouco das nossas pesquisas enfatizando alguns pontos importantes, né porque a área de Química Analítica ela é uma área que permeia por muitas outras áreas e acredito que essa é uma das grandes belezas, né de quem trabalha nessa área é poder entender um pouquinho e contribuir com outras áreas do conhecimento e a gente sabe, né, que com toda a evolução tecnológica existem muitos instrumentos que podem ser utilizados para determinação elementar, né principalmente hoje em dia, cada vez se determina concentrações mais baixas de diversos elementos e existe uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas com capacidade de detecção variada com capacidade multielementar ou não então, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para determinação elementar entretanto, ainda na maior parte das vezes, ainda é necessário que se converta a amostra numa forma adequada para ser analisada, né então, a amostra geralmente precisa ser convertida em uma solução adequada para ser analisada então, existem muitas opções também, né muitos métodos de digestão de amostras os mais comuns são os sistemas de decomposição por via úmida que podem ser em frascos abertos e fechados que operam ou a pressão atmosférica ou média ou elevada pressão, né com aquecimento convencional ou assistidos por micro-ondas assim como tem sistemas de combustão que podem ser utilizados nós também vamos falar um pouquinho dos desenvolvimentos com esses sistemas e esses sistemas, então, eles também podem ser em frascos abertos e fechados e nós vamos detalhar um pouco mais os sistemas que nós temos utilizado que é a combustão iniciada por micro-ondas bem, dos sistemas de decomposição por via úmida como eles são bastante utilizados, né eles têm especialmente em frascos fechados assistidos por radiação micro-ondas eles são, eles apresentam diversas vantagens como uma elevada eficiência de digestão baixo risco de contaminação do ambiente externo por os frascos serem fechados baixos riscos de perdas de espécies voláteis assim como, entretanto, esses sistemas também apresentam algumas desvantagens como uma limitada massa de amostra que pode ser digerida em função do frasco ser fechado então, embora existam muitos desenvolvimentos com sistemas de segurança sistemas de alívio de pressão dos frascos e várias alternativas que podem ser escolhidas a massa de amostra ser decomposta é uma limitação e em muitos casos isso pode ser um problema em relação à representatividade principalmente quando se quer determinar baixas concentrações de muitos analitos além disso, com o uso de reagentes concentrados geralmente são utilizados ácidos ou misturas ácidas concentradas para a decomposição total das amostras e liberação dos analitos para serem determinados também podem acontecer também acontecem algumas desvantagens em relação ao uso desses reagentes concentrados como o elevado risco de contaminação elevado valores de brancos dependendo dos reagentes da pureza dos reagentes utilizados a necessidade de etapas de diluição para compatibilizar a solução com a técnica de determinação além, obviamente, de a gente estar gerando uma quantidade maior de resíduos então, como a gente vem cada vez mais buscando utilizar reagentes menos tóxicos menos agressivos para o operador e também tendo maior cuidado com a geração de resíduos em função dos impactos ambientais essa é uma grande desvantagem então, obviamente, que ainda existem muitos desafios a serem resolvidos e precisam de muitos desenvolvimentos na parte de química analítica para que se atenda a essas demandas e que se tenha mais opções especialmente quando se pensa em novos materiais novos desafios que vêm surgindo com a evolução da ciência com novos medicamentos uma variedade, uma infinidade de novos materiais que são produzidos então, cada vez mais é necessário que se tenha também desenvolvimento de métodos adequados para análise quando se fala de desvantagens então, mesmo tendo esses sistemas problemas que podem digerir amostras e se ter um digerido bastante adequado para análise muitas vezes ainda acontece dependendo da característica da amostra de se ter uma eficiência de digestão não tão adequada então, às vezes, a gente ainda tem essas limitações e esse problema, além de não liberar o analito completamente para ser determinado dependendo da técnica de determinação ainda existem alguns problemas relacionados com algumas das técnicas que são uma das mais utilizadas para a determinação de elementos em baixa concentração especialmente para uma uma determinação multielementar como é o caso da espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado nestes casos, por exemplo um elevado teor de carbono nos digeridos pode causar entupimento das partes depósitos de carbono entupimento das partes internas no equipamento então, principalmente na interface pode acontecer um acúmulo de carbono que pode mudar a transferência o transporte dos analitos para o separador de massas então, pode ocorrer uma diminuição do sinal analítico também pode acontecer um aumento do sinal em função dos efeitos alguns mecanismos de transferência de cargas que podem aumentar o sinal de alguns analitos como, por exemplo, arsênio o cádino e o iodo que nós vamos falar um pouco desses elementos mais adiante assim como também nós podemos ter formação de íons poliatômicos que tem muitos relatos já na literatura desse tipo de interferência e também uma elevada concentração de ácida nos digeridos também pode causar fenômenos físicos de interferência como a interferência no transporte dos íons para o plasma então ainda é um desafio e é uma tendência tentar se obter digeridos que sejam o mais compatível possível com a técnica de determinação de preferência também que se tenha a possibilidade de se utilizar mais de uma opção de técnica de determinação principalmente quando não se tem materiais de referência certificados para análise então esse é um desafio e ainda é uma grande tendência dentro da química analítica o desenvolvimento de métodos que atendam a essas tendências então como métodos seguros para o operador métodos que tenham que possibilitem baixos limites de detecção que se utilize uma possa se utilizar uma quantidade de amostra que seja representativa para ser digerida então que se use poucos reagentes ou reagentes diluídos e também existe um desafio que nós trabalhamos aqui no nosso grupo que é com a determinação de não metais então nesse sentido eu gostaria primeiramente de mostrar alguns trabalhos desenvolvidos com esse sistema que é um sistema comercial um frasco de decomposição para amostras assistido por microondas que utiliza a combinação do aquecimento com radiação microondas e uma lâmpada com emissão de radiação ultravioleta que favorece então a radiação ultravioleta favorece a clivagem de algumas ligações químicas que são bastante estáveis então nós vamos mostrar alguns trabalhos que nós temos feito e o objetivo esse sistema ele é comercializado e foi desenvolvido há bastante tempo atrás quase 20 anos e ele ficou por muito tempo na literatura sem muitos desenvolvimentos então a gente buscou aplicar esses sistemas tentando melhorar a capacidade de decomposição aumentar a massa de amostra de algumas amostras utilizando soluções diluídas para possibilitar uma melhor compatibilidade com as técnicas de determinação e também melhores limites de detecção então o primeiro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês ele faz parte de um projeto da rede do programa antártico brasileiro então nós tínhamos um grupo juntamente com um grupo da Universidade de São Paulo e nós tínhamos vários desafios em relação à análise de amostras de alga e então nós resolvemos desenvolver um método para determinação de arsênio cadmo e chumbo utilizando esse sistema e assim conseguindo detectar os elementos em baixas concentrações e também utilizando soluções bastante diluídas então nesse trabalho nós fizemos uma decomposição das amostras e comparamos os valores os digeridos utilizando ácido concentrado e tentamos utilizar concentrações ácidas diluídas como a gente pode observar mesmo utilizando a lâmpada com radiação ultravioleta nas concentrações de 0,5 e 1 mol por litro de ácido nítrico não foi possível inclusive visualmente se pode observar que essas soluções elas não foram completamente digeridas e não estavam adequadas para análise mas em uma concentração de ácido nítrico de 2 mol por litro já era possível observar um bom aspecto dos digeridos isso faz com que a gente fez então com que a gente fosse avaliar algumas características dessa solução então nós determinamos o teor de carbono residual nesses digeridos e foi possível observar que com 2 mol por litro de ácido nítrico os seores de carbono residual eram bastante baixos também então com isso a gente fez alguns estudos ensaios de adição e recuperação e foi possível observar a adequada recuperação desses analitos utilizando essa solução o que é bastante importante né nós também comparamos as concentrações com os com os valores obtidos pela decomposição utilizando o ácido concentrado então nós tivemos boas concordâncias e com esse sistema então nós conseguimos decompor até 700 miligramas de amostra utilizando 2 10 ml de ácido 2 mol por litro então com uma elevada eficiência de decomposição nós conseguimos aumentar significativamente a massa de amostra ser decomposta que geralmente é de 300 miligramas no sistema fechado e geralmente se utiliza um ácido concentrado na concentração de 14 mol por litro então aqui nós comparamos nós analisamos materiais de referência certificado de alga marinha também então nós podemos observar os valores encontrados utilizando o sistema de referência e o método desenvolvido e nós obtivemos boas concordâncias inclusive para arsênio o que é bastante importante porque como eu tinha comentado lá no início o arsênio é um dos elementos que pode sofrer o efeito do carbono em solução então aqui nós garantimos a adequabilidade da solução para ser analisada pela técnica de CPMS e também nós comparamos os limites de detecção que são significativamente mais baixos quando comparado com sistemas por via com ácido concentrado decomposição com ácido concentrado então nós também obtivemos isso foi em função dos baixos desvios padrões das medidas elevada a massa de amostra e a não necessidade de etapas subsequentes de diluição então aqui nós temos as amostras que foram analisadas nós analisamos muitas outras mas esse foi o primeiro trabalho publicado então aqui nós tivemos podemos observar que tem uma grande variação na concentração dos elementos dependendo da espécie da alga analisada então por isso que é importante a obtenção de limites de detecção mais baixo que a gente consegue observar essas características das amostras analisadas então aqui eu só destaquei algumas vantagens de se utilizar esse sistema então esse foi um dos primeiros trabalhos e nós mostramos então o quanto é importante esses desenvolvimentos logo em seguida nós tivemos uma outra aplicação um outro estudo com algas da antártica também avaliando outros elementos tóxicos e outros essenciais então esse é um outro trabalho caso alguém tenha interesse por esse assunto e posteriormente então nós tentamos desenvolver outros métodos para algumas matrizes que são um pouco mais difíceis de serem decompostas comparadas com matrizes mais tradicionais em função do teor de gordura então como por exemplo chocolate então a gente tem é importante que se tenha um controle principalmente em função do elevado consumo do chocolate então nós desenvolvemos um método para a determinação de arsênio cadmio níquel e chumbo então esses são alguns elementos que são controlados que tem alguma legislação com alguns parâmetros em relação às concentrações e depois nós fizemos um outro estudo desenvolvendo um método para determinação de margarina e subsequente detecção de níquel paládio e platina que são os catalisadores geralmente utilizados para esse processo então existem algumas legislações que nós precisamos atender em relação a esses elementos então aqui eu vou mostrar um pouquinho do trabalho que foi feito para a amostra de chocolate então geralmente os trabalhos reportados na literatura são decompostos cerca de 200 miligramas de amostra utilizando diferentes variadas mas geralmente ácido nítico concentrado e sistema de decomposição assistido por microondas em frasco fechado então geralmente esses são os métodos utilizados nós estudamos então várias concentrações de ácido utilizando esse sistema combinado com a radiação ultravioleta e conseguimos então decompor cerca de 500 miligramas de amostra utilizando 10 mililitros de ácido nítico 4 mol por litro então no sistema com um tempo relativamente curto de decomposição de cerca de 20 minutos para 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 decomposição das amostras então aqui só para mostrar para vocês algumas concentrações de alguns analitos que nós temos então comparando chocolate branco com chocolate chocolate ao leite com chocolate preto então nós temos aqui algumas amostras que foram amostras aleatórias de marcas aleatórias também então nós temos algumas concentrações como as de cobre que variam bastante em relação ao chocolate foram mais altas tanto no chocolate branco quanto no chocolate preto mas geralmente o chocolate preto ele tem uma concentração mais alta de vários elementos então chega a ser até cerca de 10 vezes mais elevada do que chocolate ao leite então aqui alguns outros elementos então geralmente as concentrações mais altas no chocolate preto novamente e aqui nós temos um destaque para o níquel que aparece em umas amostras aqui com uma concentração relativamente alta aqui alguns outros elementos agora esses elementos variando a concentração de cacau então aqui nós temos uma concentração de cacau variada então aumentando a concentração de cacau que nós observamos é que geralmente aumenta também a concentração dos elementos para praticamente todos eles quanto maior o teor de cacau mais elevado a concentração de alguns elementos pelas indicações das poucas indicações que se tem na literatura e algumas legislações esses valores estão dentro dos valores adequados para o consumo obviamente a gente vem indicando sempre que se tenham mais estudos em relação a essas concentrações e que se tenham limites mais claros a serem atendidos especialmente para os elementos aqueles que têm características de serem mais tóxicos já para o trabalho da para a decomposição de margarina nós então decompomos amostras conseguimos decompor até 500 miligramas de amostra de margarina utilizando também 10 ml de ácido nítico 4 mol por litro e com isso nós obtivemos limites de detecção bastante adequados e obviamente em todas as amostras analisadas foi feito um estudo também para margarina com e sem sal em função da interferência que o sódio pode causar durante a determinação de alguns elementos especialmente o níquel e nós nas amostras analisadas nós detectamos níquel os outros elementos ficaram abaixo do limite de detecção obviamente porque o níquel é o elemento mais utilizado como catalisador nesse processo em função do custo ser mais baixo todas as amostras analisadas embora nós tivéssemos detectado níquel nas amostras elas estavam dentro dos valores permitidos na legislação e também nós temos trabalhado então com alguns elementos com o desenvolvimento de métodos para alguns elementos como alguns não metais especialmente os halogênios e muito em função de que embora esses elementos como o iodo se tenha função biológica definida no sistema especialmente a função essencial do iodo para o funcionamento da glândula tireoide nós temos alguns elementos que nós ainda temos bastante carência de informação especialmente em amostras de alimentos mas em várias matrizes tanto biológicas como determinação desses elementos no próprio em amostras biológicas que nos forneçam mais informações em relação ao impacto e ao mecanismo da função fisiológica desses analitos no organismo então um exemplo é o bromo que embora ele seja relatado como um elemento que tem função na síntese do colágeno 4 ele não tem uma função fisiológica muito bem definida assim como outros não metais então também a gente tem uma carência de informações sobre as concentrações desses elementos em diversas matrizes e nós começamos então a estudar e desenvolver métodos relacionados à determinação desses elementos aqui eu trouxe dois trabalhos então embora se tenha indicação na literatura de que os métodos utilizando soluções alcalinas eles são os mais adequados quando se tem o objetivo de determinar halogênios a gente também tem muitos relatos na literatura mostrando que essas soluções nem sempre elas são compatíveis com as técnicas de determinação ou em muitos casos a gente pode ter algum problema em relação a não completa extração do analito da matriz então a não liberação então a gente tem alguns problemas em função da presença do carbono nos extratos das elevadas concentrações de carbono nos extratos que podem causar problemas na técnica de determinação como já foi mencionado mas também nós temos alguns problemas de não liberar totalmente o analito da matriz então aqui eu trouxe dois trabalhos que nós publicamos falando das técnicas de combustão e também depois um voltado para determinação dos desafios da determinação de halogênios em alimentos e amostras biológicas então algumas características dos métodos de preparo de amostras e algumas tendências então aqui são alguns trabalhos então vou mostrar alguns desenvolvimentos que nós fizemos utilizando o sistema de combustão iniciada por microondas que muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar esse é um sistema que foi desenvolvido e patenteado na Universidade Federal de Santa Maria no grupo liderado pelo professor Érico Flores ele é um sistema que combina as vantagens dos sistemas fechados de decomposição de amostras então como o frasco de Schoeniger e a bomba de combustão então combinando as vantagens com os sistemas com frascos fechados para decomposição por via úmida assistido por microondas então basicamente o sistema consiste em se inserir num frasco comercial de decomposição de amostras e se insere um suporte para a amostra em que se coloca um pedaço de papel filtro uma pequena gota de solução de nitrato de amônio e a amostra geralmente na forma de comprimido ou de invólucro então geralmente são utilizadas amostras sólidas e obviamente para um sistema de combustão se preconiza que as amostras tenham uma quantidade relativamente elevada de matéria orgânica para ser decomposta então o sistema a gente tem a grande vantagem nos métodos de combustão de se poder escolher a solução que vai ser utilizada para a decomposição para absorver os analitos o sistema é pressurizado com oxigênio e após a decomposição das amostras então é possível que se siga aquecendo a solução com a radiação microondas e assim se aplique uma etapa adicional de refluxo que permite então melhorar a recuperação dos analitos então esse é um sistema que hoje é comercializado em diversos países e nós temos desenvolvido muitos métodos mostrando a importância e o quanto esse sistema ainda pode ter desenvolvimentos que atendam algumas demandas principalmente para aquelas amostras que são de difícil decomposição ou quando se busca a determinação de alguns não metais especialmente os halogênios e especialmente quando eles estão em baixas concentrações então aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós publicamos que foi para decomposição de carvão e nós mostramos então que é possível decompor amostras de carvão em 500 miligramas de carvão em 5 minutos então o tempo de combustão mais a etapa de refluxo e depois mais 20 minutos de resfriamento então totalizando 25 minutos entre a decomposição e o resfriamento da solução para ser analisada então nós mostramos que foi possível absorver todos os halogênios em baixas que estavam em baixas concentrações numa solução bastante diluída de de carbonato de amônio então cerca de 50 milimol de concentração então foi possível com isso se obter baixos limites de detecção uma elevada frequência de análise quando comparado com os métodos clássicos de combustão que se decompõe em uma amostra por vez aqui é possível decompor até 8 amostras por vez uma elevada eficiência de decomposição então a matéria orgânica tendo o excesso de oxigênio ela é completamente eliminada então os teores de carbono em solução são menores que 1% então isso reduz significativamente a ocorrência de interferências por carbono em solução e foi então já enfatizei a possibilidade de se aplicar essa etapa de refluxo que auxilia bastante na recuperação dos analitos ou no caso quando se utiliza para metais com soluções ácidas bastante diluídas ainda é possível decompor algum resíduo que tenha ficado da combustão então os digeridos um dos principais destaques desse estudo é que os digeridos eles foram são adequados para várias técnicas de determinação então nós determinamos os halogênios por ICP-MS por ICP-OS também por espectro por eletrodo seletivo por potenciometria com eletrodo seletivo e também por cromatografia de íons então essa foi uma das primeiras aplicações que abriu muitas possibilidades e um dos estudos que eu trouxe também para mostrar aqui é com relação a um desafio porque todos nós sabemos que os métodos de combustão eles são utilizados para amostras que são ricas em matéria orgânica então nós fizemos um trabalho aqui no grupo aqui em Pelotas mostrando então a possibilidade de se utilizar os sistemas de combustão para uma matriz totalmente inorgânica como o caso do cimento então o cimento foi utilizado para a construção civil então ele tem uma legislação também que se controla as concentrações de cloro nesse material porque ele é responsável também pelo processo de corrosão nas construções então nós desenvolvemos um método em que se utilizou celulose microcritalina para promover a combustão e com a temperatura atingida nessa combustão liberar então por volatilização os elementos cloro e flúor então foi possível numa corrida cromatográfica determinar os dois elementos e assim atender a legislação vigente e também mostrar a importância de se ter um controle desses analitos nesse tipo de material então foi feita uma comparação com o método oficial e foi mostrada então todas as vantagens que existe de se utilizar o sistema de combustão iniciada por microondas e aqui a gente destaca também a compatibilidade da solução foi utilizada uma solução diluída também de 50 milimol de carbonato de amônio para absorver os analitos e essa solução foi compatível então com a análise por cromatografia de íons depois disso nós fizemos alguns outros trabalhos utilizando cosméticos então nós mostramos pela primeira vez na literatura a possibilidade de se decompor essas amostras e se determinar cloro e flúor e esses são elementos que podem ser responsáveis por alergias na região dos olhos então nós mostramos a possibilidade de se decompor lápis para olhos e nós mostramos que existe uma grande variação nas concentrações desses analitos especialmente quando dependendo do pigmento utilizado para coloração e esses são materiais também essas também são amostras que tem uma variação bastante grande da composição tanto orgânica quanto inorgânica então elas tem uma composição majoritariamente ou pelo menos 50% de inorgânica quando no caso dos lápis para olhos e nas cinzas já nas cinzas de maquiagem desculpa nas sombras a concentração o teor de material inorgânico é mais elevado ainda chegando a ser cerca de 80% então nós utilizamos também a estratégia de um auxiliar de combustão nesse caso e assim nós volatilizamos os analitos para possibilitar a detecção desses elementos nós trabalhamos muito aqui no grupo com a decomposição de amostras de alimentos então esse aqui foi um trabalho desenvolvido mostrando a possibilidade de se decompor até um grama de amostra de mel utilizando esse sistema com isso nós conseguimos obter limites de detecção para bromo e iodo bastante reduzidos para decompor um grama de amostra de mel que é uma amostra de difícil decomposição foi utilizada também a estratégia de se absorver essa amostra numa quantidade de celulose microcristalina e assim promover uma combustão da amostra mais controlada e com isso a gente conseguiu observar que existe uma grande variação nas concentrações de bromo nessas amostras embora as concentrações de iodo sejam muito baixas muito próximas do limite de quantificação para as amostras de bromo para as concentrações de bromo nós observamos uma grande variação nessas concentrações que podem estar relacionadas então com a com o processo natural ocorrência do analito dependendo da região em que o mel é produzido ou também com algumas atividades antropogênicas nós também fizemos alguns desenvolvimentos para amostras de camarão então nós analisamos camarões produzidos aqui na região e nós mostramos nesse caso inclusive a impossibilidade de se utilizar a solução as extrações com com soluções alcalinas para alguns tipos de amostra como por exemplo para para o camarão com casca ou para a casca do camarão em que os resultados foram bastante abaixo dos dos valores de referência quando a a extração alcalina foi utilizada mostrando então que nesse caso especificamente não só em função da concentração dos analitos mas também em função da característica da amostra não era possível extrair completamente os analitos quando as soluções alcalinas foram utilizadas em métodos de extração então nesse caso utilizando a combustão iniciada por microondas foi possível observar que a maior concentração a concentração maior sempre é de bromo nas amostras que foram analisadas e que as maiores concentrações estão de ambos os analitos elas estão na casca e no camarão com casca quando se compara com o tecido nós também fizemos outros métodos para outros tipos de alimentos que eu não vou mostrar aqui mas sempre mostrando os desafios inclusive nesse trabalho aqui para amostras de arroz inclusive a variação entre arroz branco arroz integral arroz parbolizado dá bastante diferença nas etapas de decomposição então é bastante interessante olhar as características da amostra para poder estudar o método de maneira adequada e em todas essas amostras nós observamos até então que as concentrações de bromo elas são significativas significativamente maiores que as de iodo e que geralmente elas variam numa faixa muito ampla com isso nós começamos a estudar também e desenvolver métodos para determinar bromo e iodo e também outros halogênios em tecidos biológicos tentando entender então um pouco do comportamento e das concentrações desses analitos no sistema no organismo humano então esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos com a amostra biológica que foi para determinação de bromo e iodo em cabelo então nós fizemos primeiramente um estudo mostrando as interferências do carbono em solução para esses elementos que até então tinha um trabalho na literatura mostrando as interferências para iodo entretanto com concentrações bastante elevadas então nós trabalhamos com uma faixa de concentração dos analitos próximas daquelas que nós estávamos que nós conhecíamos que nós iríamos trabalhar nas amostras e foi possível observar então que concentrações a partir de 400 600 miligramas por litro já começavam já era possível perceber um aumento do sinal dos analitos para ambos os analitos não só para iodo então com base nisso nós comparamos também os resultados da combustão iniciada por microondas os digeridos com os métodos publicados na literatura utilizando ácido nítico concentrado ou os métodos de extração utilizando solução alcalina e aqui nessa tabela a gente pode ver os resultados então as concentrações de broma elas ficaram sempre abaixo do limite de detecção utilizando esses métodos nós utilizamos os valores da combustão iniciada por microondas como valores de referência porque nós tínhamos avaliado a exatidão nesses resultados por meio da análise de um material de referência certificado então neste caso nós podemos observar aqui os resultados para iodo em que se teve um valor bem abaixo do valor de referência quando foi utilizada uma digestão em meio ácido e para as soluções alcalinas nós tivemos um pequeno aumento das concentrações destes analitos dependendo dependendo da característica da solução que foi utilizada então aqui enfatiza a necessidade de se ter um cuidado com o teor de carbono nessas soluções quando se faz uma extração alcalina porque os resultados eles podem estar tendo uma tendência de serem mais altos então aqui a gente fez uma avaliação também de várias amostras de pessoas que doaram as amostras que estavam em processo de tratamento com distúrbios na glândula tireoide outras pessoas não então o que se pode observar aqui é que existe uma grande variação das concentrações destes analitos então é importante também que se tenham métodos com exatidão adequada e que se possibilite avaliar essas amplas faixas de detecção bem existe ainda com base no que a gente vem estudando e por mais que a técnica de CPMS ela seja bastante adequada para a determinação especialmente de bromo e iodo em baixas concentrações existe uma limitação da utilização dessas técnicas principalmente para a determinação de flúor cloro e enxofre que são elementos que bastante bastante importância principalmente biológica que se vem estudando cada vez mais as funções desses elementos no organismo e com isso existe uma limitação das técnicas da técnica de CPMS em função das características desses elementos e nós estamos fazendo agora outros estudos utilizando a combinação do preparo de amostras para fazer a determinação desses elementos por cromatografia de íons acoplada à espectrometria de massa então aqui um dos nossos primeiros trabalhos foi para determinação de halogênios e enxofre em cabelo utilizando a combustão iniciada por microondas como método de preparo de amostras e nós buscamos então obter um digerido que fosse adequado para análise cromatográfica e que assim a gente permitisse então que a gente fizesse essa determinação dos analitos em uma mesma corrida então uma mesma numa mesma numa mesma análise um outro trabalho que nós fizemos foi para determinação de halogênios e enxofre em mel também com o mesmo propósito então de se determinar outros elementos além do bromo e iodo também buscamos uma solução que fosse compatível com essa técnica de determinação e com isso foi possível então determinar todos esses elementos em uma mesma análise e mais recentemente nós estamos fazendo alguns trabalhos buscando então estudar um pouco da bioacessibilidade especialmente de bromo e iodo então aqui nós fizemos um desenvolvimento para decomposição de amostras de alga comestível então nós já tínhamos um método utilizado para alga comestível nós já conhecíamos as concentrações de bromo e iodo e aí então nós fomos estudar um pouquinho os processos simulando em vitro o processo de digestão oral gástrica intestinal para observar a disponibilidade desses analitos e nós avaliamos três espécies que são as mais consumidas comercializadas aqui no Brasil então nós podemos observar que variam as concentrações de bromo e iodo elas variam bastante nas algas então nós temos uma variação grande das concentrações desses analitos e nós observamos também que dependendo da característica da alga o percentual de bioacessibilidade desses elementos também varia bastante então nós temos como por exemplo a alga igique que a fração bioacessível ela é bastante reduzida quando comparada com a alga combo por exemplo então esses são alguns estudos que nós estamos desenvolvendo mais recentemente aqui para tentar entender um pouco mais o comportamento desses elementos no organismo também queria destacar então para vocês que esses métodos continuam sendo uma tendência a utilização de métodos de combustão especialmente quando se busca a determinação de bromo e iodo então saiu em 2019 um artigo na Trends Analytical Chemistry mostrando a importância e a adequabilidade da combustão iniciada por microondas para determinação de para a posterior determinação de halogênios e enxofre especialmente quando se busca a determinação utilizando múltiplas técnicas de determinação então então nesse sentido gostaria de finalizar comentando com vocês que ainda existem muitos desafios e com certeza vão ter muito mais em relação a química analítica ela é uma como eu comentei no início ela é uma ciência que é uma área da química que está sempre com muitos desenvolvimentos muitos desafios e os métodos de decomposição de amostras eles vão ser sempre importantes principalmente para determinação elementar em função de que é importante que se conheça a concentração mesmo que seja para fazer outros estudos posteriormente mas se conhecer a concentração total dos elementos é importante como um ponto de partida para estudos subsequentes também queria deixar aqui o convite para o para o ENCA que a gente espera que seja presencial aqui no Rio Grande do Sul no ano que vem Bento Gonçalves então esperamos nos encontrar pessoalmente em setembro do próximo ano então deixo aqui o convite já tem mais informações caso vocês tenham interesse também gostaria de agradecer muito a todos os colaboradores e incentivadores da minha carreira que eu só estou aqui hoje porque a gente passa por muitos lugares e isso vem desde a formação básica até o ensino superior até a pós-graduação em todas as oportunidades então gostaria de agradecer em especial ao meu ex-orientador o professor Érico Flores o líder do grupo lá em Santa Maria em nome dele eu agradeço todos os outros colegas que hoje uma grande parte já são professores também que nós continuamos todos colaborando os professores de outras universidades daqui da Federal de Pelotas também com quem nós também temos estudos em cooperação também a vários incentivadores desde sempre da minha carreira como por exemplo a professora a professora Gal que está aqui conosco o professor Chico o professor Marco também não posso deixar de agradecer a professora Sabine Becker o professor Ginter Knapp e o professor Raymond Barnes que também foram pessoas que sempre nos apoiaram então eu sou muito grata a todos e também quero agradecer ao meu grupo de pesquisa aos que já se formaram que passaram por aqui que com certeza contribuíram com o grupo e também devem ter levado um pouquinho do que aprenderam aqui no grupo do grupo que está hoje já felizmente todos em atividade presencial novamente então agradeço a todos eles que estão junto comigo aqui que passaram todo o período da pandemia nós nos reinventando em muitas atividades agradeço em especial a minha família também que é o são os grandes incentivadores e quem apoia na verdade para que a gente comece então tem um começo que é na família e se a gente não tem esse incentivo esse suporte às vezes fica mais difícil da gente fazer o que a gente realmente quer então com isso agradeço novamente ao BRJAC todos os membros do Corpo Editorial todas as pessoas envolvidas em manter um jornal tão importante para nós aqui no país agradeço novamente o suporte da Nova Analítica que sempre apoia esses eventos e está apoiando essa iniciativa da premiação e da webinar do BRJAC também agradeço aos órgãos de fomento não posso deixar de agradecer a todo o fomento que a gente recebe agradeço os programas de pós-graduação em que a gente desenvolve as nossas pesquisas aqui na UFPEL e agradeço muito especial a Universidade Federal de Pelotas que é a minha casa então tá muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima